Estamos se preparando para sair para a gruta. O professor Marcos vai ser nosso guia. Conhecemos hoje, mas descobrimos que a gente já se conhece há 20 anos. Abortamos aqui por um momento até consertar o pneu. A borracheira é fera, já trouxe até a câmera. Pronto. Aí eu voltei para a Bahia para ver uma questão de uma terra que eles tinham deixado aqui para mim. Então eu cheguei aqui, comecei a dar aula, a ser provisória, e talvez conheci o lugar, fiquei encantado com o potencial de Santa Luzia, com os recursos naturais, do imaginário popular, da cultura, da história local. E sim, ninguém dando nenhum valor para isso. As coisas se perdendo com a morte dos velhos, dos tradicionais e tal. E os artistas indo embora também, porque não tem mercado. Aí eu comecei a fazer exposições com o pessoal, estimular a percepção artística, pictórica, teatro, dança, tudo que aparecia, cinema, a gente fazia filmezinhos, contando a história daqui. E me encantei com a região, com a Bruta do Lapão, que é um lugar muito lindo, uma região muito bonita. Ah, agora você vai fazer um barulho. Onde com a presença do palhaço que velhinho fazendo a festa com as crianças? Comecei a fazer essa prospecção, né, de conhecimento do lugar e achei o Lapão um lugar encantador, um lugar mágico. Porque quando a gente entra lá, tem uma galeria da catedral, que você entra, você sente uma paz, você sente um, parece que você está dentro de uma coisa mágica mesmo. Eu tive uma sensação muito positiva. Comprei essa propriedade do Lapão e eu acabei comprando ela, vendi tudo o que eu tinha, vendi carro, terreno, não sei o que, e rapei o dinheiro da conta e consegui comprar a propriedade, mas assim encantado, né. É um lugar encantador, eu fiquei assim apaixonado. E comecei a divulgar, montar trilha, chamar pessoas para conhecer. Hoje eu não estou nem mais divulgando porque eu quero terminar a infraestrutura receptiva. Eu estou montando lá um restaurante, uma estrutura para receber as pessoas. Max teve apoio de vários grupos de pesquisas ligados a universidades. Foram feitos diversos levantamentos na área, através de estudos topoclimáticos, espeleologia, bioespeleologia e geomorfologia, que serviram de base para o seu projeto de ecoturismo, culminando em um dos maiores eventos do tema, o Ecomotion 2013. E essa história é sua, e no final, quantos anos faz? Isso é uma trajetória de 26 anos. É, 26 anos. Depois do nosso encontro com o Max em Santa Luzia, a gente descobriu que a gente tinha se cruzado em outros momentos, não só quando ele foi visitar a gente no ateliê. E encontramos em casa esse catálogo, que é um catálogo dos salões regionais de artes plásticas da Bahia, que em 96 foram realizados vários salões, em que um deles, o Max, foi premiado. É, está a obra dele aí, né? A obra Capelinha. Festa de Capelinha. Festa de Capelinha. Muito bonito o trabalho. O Riso também foi premiado aqui em Valença, com um trabalho em técnica mista. Eu também recebi prêmio Antônio Osório, aqui em Porto Seguro. Aqui no final do catálogo, aqui coincidentemente, no mesmo salão, nós três fomos premiados, olha. Então a gente realmente tinha se cruzado. Aparece os três nomes, né? Aparece os três nomes aqui no salão. Eu e o do Max, na mesma página. Que legal. Deu uma rodada lá em Porto Seguro, aí eu procurando justamente alguma coisa ligada a artes, artes plásticas. Aí eu encontrei o ateliê do Riso, né? Aí eu entrei aqui olhando os trabalhos e tal, aí chegou o Riso, aí batemos um papo rápido, né? Conversamos, e aí? Como é que está? Tudo bem? Então, me apresentei, ele falou, conversou. É muito, já, 20 anos atrás. É um negócio, faz tempo. Aí eu fiquei aí com isso na cabeça, né? Poxa, tem um cara lá em Porto Seguro, o Arriso e tal, sempre que eu dava referência sobre ele e tal. Mas que nós conversamos, sim. Também nós conversamos. Eu vou lembrar, porque tem muito tempo. É, tem muito tempo, já também. Mas aí nessa, eu acho que ele me apresentou você. É, normalmente a gente estava junto lá. E trabalhando também junto. Tá liberado? Tá liberado. Então, bora, gente. Partiu, gruta do lapão. Aí, meu avô teve quantos filhos? Meu avô teve seis. Meu pai que teve 26. 26? É, é. É, botou 20 a mais do que meu pai. Eu amo. Agora vai. Tem freio, né, Max? Tem freio. Você é muito radical. Aquele paredão ali. Aquele paredão ali. Ah, dá pra ver lá de baixo, esse paredão. É, é, é. Então, ali é a entrada da gruta do lapão. É, fica ali. É, fica ali. É, fica tranquilo. São 1.200 metros de caminhada aqui pra sair do outro lado da gruta. Algumas passagens tranquilas, outras escorregando, outras deitando. Mas, no final, todo mundo passa. Do outro lado, a paisagem é exuberante. Vale a pena. Continuem ligados no canal do Abaré Motorhome. No próximo vídeo, vamos mostrar detalhes da gruta do lapão. Tchau, tchau, tchau.